Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço pra manter a minha energia e a minha motivação todos os dias. E nesse Inspiração de hoje eu vou falar pra você três técnicas embasadas cientificamente pela psicologia pra te ajudar a ter energia, motivação pra viver. E a técnica número um, ela é muito simples. Saiba o porquê você vai fazer aquilo. Por exemplo, por que que você vai trabalhar? Por que que você vai cuidar da sua casa? Por que que você vai cuidar dos seus filhos? Por que que você vai fazer o que você tem que fazer? Técnica número dois, cuide da sua saúde. Você não vai ter energia pra fazer tudo que você precisa se você não tiver energia interna. Só pra você ter uma ideia, 80% praticamente do oxigênio que você precisa pra viver vai pro seu cérebro. Então se você não respira corretamente, se você não ingere alimentos que vão te dar energia, vai faltar energia interna e aqui principalmente. E aí não vai funcionar. E a terceira e última técnica é... Descubra o que rouba a sua energia. Não adianta você fazer várias coisas que vão entrar energia pra você se tiver um buraco gigantesco vazando toda a sua energia. Relacionamentos que te sugam, pessoas do seu ambiente de trabalho, pessoas da sua casa. Você de repente precisa colocar alguns limites. O que é que está sugando a sua energia hoje? Feche esse buraco. Perguntada essas três técnicas que eu compartilhei com você, qual você vai colocar em ação? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. E outro ponto também. Lembrou de algum amigo? Lembrou de alguém que essa mensagem também possa inspirá-lo? Então, compartilhe.